É jogo bom que vocês querem? Ah, então toma esse jogaço! São Paulo e Cruzeiro vão sacudir sua noite de quarta-feira. Quem passar, garante vaga na semifinal. E você já sabe, né? Todos os detalhes você vai acompanhar aqui no canal mais tradicional da Copinha. Vem com a gente nesta quarta-feira, nove e meia da noite, no Canal da Família.